Nos próximos capítulos de Gênesis, Israel vai implorar que Judá volte a viver no acampamento hebreu. O rapaz visitará o patriarca após se casar com Muriel e contará que ele será avô. Triste com o súbito distanciamento do herdeiro, o escolhido por Deus fará um novo apelo ao filho. Saiba como será o reencontro de pai e filho aqui com o Notícias da TV. Deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder nada. Israel ficará quase sem palavras ao descobrir que será avô pela primeira vez. Judá voltará ao acampamento hebreu para rever o pai e contar que ele mesmo também será pai. Meu primeiro neto soltará Israel feliz da vida. O patriarca vai estranhar o tom da conversa e questionará o filho sobre sua visita. Então você não veio para ficar? Perguntará o ancião. Contrariado, o rapaz vai negar o intuito de morar por lá. A expressão de Israel murchará na hora. Retraído, Judá vai explicar ao pai que não pode sair da cidade de Adulão por ter começado um negócio com um amigo. Na verdade, o rapaz não quer voltar para o convívio da família por saber a verdade sobre o paradeiro de José. Ele e os irmãos venderam o jovem para um mercador de escravos. Mesmo com a justificativa, Israel tentará convencê-lo a mudar de ideia. Honesto, o veterano vai contar como seus dias têm sido difíceis no acampamento. Primeiro José, agora também tenho que ficar sem você, dirá Israel. Triste, o homem continuará falando que Judá faz muita falta e que, diferente dos irmãos, ele é o mais centrado. O personagem de Tiago Rodrigues vai tentar acalmar o pai, dizendo que não mora longe e sempre que puder vai visitá-lo. Mas o patriarca não vai desistir da ideia e tentará entender os motivos que fizeram o rapaz se afastar da família. — Fica, meu filho, eu preciso de você aqui — pedirá mais uma vez. Será que Judá vai mudar de ideia e voltar ao acampamento? Descubra tudo o que vai acontecer na última fase de Gênesis aqui com o Notícias da TV. Curta o vídeo e comente o que está achando da trama bíblica da Record. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri